Acabei de deixar meu filho na escola E eu lembrei de uma pergunta que vocês sempre me fazem Que é como que é ser empreendedora e ser mãe ao mesmo tempo Eu vou falar pra vocês que não é tão fácil Porque com o Pietro eu faço tudo Cuido dele, dou banho nele, dou almoço pra ele Passo o uniforme dele, levo ele na escola Tenho que abrir o ateliê, tenho que elaborar vestido Tenho que fazer foto, tenho que gravar vídeo pra vocês Enfim, ser mãe e ser empreendedora não é fácil Mas como que a gente faz pra conseguir? Eu acordava mais tarde, entre 8 e 9 horas E meu dia não rendia Hoje eu vou falar pra vocês Eu acordo às 5 da manhã, o dia que eu acordo tarde é às 6 Então eu acordo bem cedo, consigo organizar meu dia Tudo certinho, os horários que eu tenho que fazer tudo E aí o dia rende, sabe? Eu então não deixo de dar atenção pro meu filho, cuidar dele E cuidar das minhas coisas que eu tenho que fazer A vida de trabalho e a vida de filho, de família, anda junto Então você não pode dar desculpa que você não consegue crescer, ter sucesso Por causa dos filhos Porque esse sucesso é pra eles, é por eles Então você não pode ter resiliência, você não pode dar desculpa Porque esse sucesso vai ser muito relevante no futuro dos seus filhos Então como que faz pra você ter uma vida de qualidade com o seu filho E ter uma vida de sucesso Empreender, ir pra frente, conquistar todos os seus sonhos, todo o seu objetivo Não deixar de ter família Eu penso em ter mais filhos, enfim Tudo que você tem, você consegue conquistar Você tem que renunciar a alguma coisa Então a minha renúncia no momento pra conquistar as coisas que eu quero Tá sendo focar no que eu realmente quero Acordar cedo, às seis da manhã, no máximo, das cinco às seis da manhã Pegar um papel, anotar todas as coisas que eu preciso fazer naquele dia As coisas que vai me levar pro sucesso As coisas que traz qualidade com o meu filho Fazer aquilo com ênfase Não dar atenção pras coisas que vai só tomar meu tempo E não vai render meu dia Então quando eu chego no final do dia Eu chego feliz, eu realizei tudo que eu queria fazer Deu tudo certo Agora, nesse ano de 2018 Tá mais que nosso momento A nossa fase de mulheres empreendedoras De conquistar tudo que nós queremos De realizar todos os nossos sonhos Nem por isso a gente pode deixar de ter família De dar atenção pra nossa família Deixar de construir família De dar atenção pros nossos filhos Nem por isso Eu posso sim ser uma mulher empreendedora E ter a minha família também Que eu quero falar pra vocês Que tem família Não dá desculpa Porque tem filho Porque tem família E não tem tempo É levantar cedo Organizar seu dia E a luta Dá o melhor que você consegue Com certeza Você será uma mulher empreendedora De sucesso Então é isso Pra vocês mulheres de sucesso Um beijo